Olá, sejam bem-vindos a mais um programa É O Que Tem? Eu sou o Dionísio e o Luísio de Azevedo e nesse episódio eu não sei nem o que tem. Eu vou dar uma olhada no fogão pra ver o que tem, nada do forno. Vamos olhar na geladeira. Cara, nada na geladeira a não ser uma cerveja. Também eu acho que não dá pra comer. Vou olhar no microondas. Cara, não tem porra nenhuma no microondas. Uau, o que é isso? Opa, ele. Olha só o Luísio Cooper do canal Mosquito Obeso, cara. Tô sabendo que não tem nada aí, cara. Não, não. Como é que tá aqui? E aí, meu? Tudo bem, cara? Ah, que legal te ver aqui. Cara, do canal do Mosquito Obeso, curte o cara lá que tem também, meu. Cara, e você não tá o Sin Rambo aí e tal, sei lá, não tá passando um abacate aqui que eu peguei no mercado de empenar os talheres. Claro, 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 claro. O abacate, o limão é saúde, é vida. Ah, já sei até o que eu vou fazer. Agora eu me engano a ideia. Um abacate amassado com limão e um pouquinho de açúcar. Porra, meu, genial, cara. Tem nada pra beber aí, né? Tem água. E uma cervejinha, mas a cervejinha é pra outra receita que eu vou fazer, cara. Cerveja? É. Pra outra? É. Ah, não, beleza. Cara, a princípio o abacate tem que ser verde, mas se não for verde o abacate, eu tô te logrando. Cara, eu acho que tu vai precisar de uma indumentária. Uma indumentária. Opa, desculpa aí, cara. Para, tira a mão daí. Vou brigar a cintura do negãozinho. Pronto. Primeiro lugar, você corta o abacate. O corte é profissional. É. Tira o caroço. Espera aí. Porra, meu. Pode comer o abacate desta maneira com açúcar e limão. Ou tu pode tirar o abacate e botar num prato. Meu amor, qual o pedaço que tu quer? Comer este. Vai comer este? Isso. No prato, né? Amassado. É no prato. Então tá. Amassado aqui tua colher. Vou pegar uma colher pra mim. Que gosto. Estou bem fresquinho. Hum, fresquinho. Bem fresco. Bom, pessoal. Primeiro você pega uma colher e retira o abacate. Que bonitinho. Ó, tirou o abacate bonitinho. Tendo de abacate. Cara, entende de abacate. Abacate. Cara, é um abacateiro. Abacate. Isso aqui você pode fazer um copo maculau. Tipo, copinho. Toma isso aqui. Ou se você for rústico com as mãos. Gente, faz, né? Com a mão, né? Ai, ai, ai. Eu estronda. Ai, eu passo com a mão. Ai, eu sou fodão. Ei, pessoal. Ai, estronda. Um abraço aí, qualquer coisa, viu? Que isso, cara? Tá fazendo sexo com o abacate. Isso aqui é... É braço treinado. Só o direito. Só o direito. Só o direito. O estronda vai gostar, hein? Opa. Eu estava brincando, viu? Nada a ver. Bom, pessoal, bem amassado aqui, como vocês podem ver. Eu vou dar uma garfada. É bom, cara. Mas o segredo é o limão. Eu sei que tem gente que não é muito colaboradora e eu gosto da cor. Mas é bom. É gostoso. É ótimo. Você põe um limãozinho no abacate. Pô, mas você não é forte, cara. No braço aí, treinamento. Que que é isso? Tá surpreendo. Eu gastei a força à toa ali agora. Não devia ter condensado. Eu gastei indevidamente. Lembrei do bando ainda agora. Pô, eu botei um meio limão no abacate. Meio abacate amassado. E agora eu vou botar um a gosto do açúcar. A gosto da diabetes. Isso, meu. Todo limão. Tigera veio pra caralho. Agora eu sou uma carenta, meu. Ah, que horrível. Bom, eu botei quatro colheres de açúcar. Não sei se vocês vão se apavorar, mas se quiser colocar uma ou nenhuma, só limão. Mistura mais um pouquinho. Dá mais uma amassadinha pra dar uma curtida. Cara, é muito louco que a academia deve comer isso aqui certo. Curiosidade, pessoal. Essa fruta, abacate, que eu tanto gosto, ela é uma das mais gordurosas. Estranha, né? Fruta ser gordurosa. Mas eu gosto de abacate. Isso é gordo. É bonito isso aí. É pessoal. Bom, pessoal. Agora eu vou botar mais uma colher de açúcar porque eu gosto de coisas muito doces. Agora eu gosto de ter a fé. Doce, doce, doce. Eu sou um cara sem prevenido. Eu sempre estou andando com abacate pela cidade, por aí. Então, eu chego num restaurante e eu... Bota o abacate, não tem problema. Caramba. Que isso, o cara é doido, meu. Estava delicioso o abacate. Acho que foi uma das receitas mais simples que eu fiz até hoje. Pois não. Vamos fazer um jogo da sorte? Jogo da sorte? Jogo da sorte. Jogo da sorte é o mesmo. Que sorte tem, hein? Que jogo é esse, meu? Aquela coisa... Ah, eu conheço aquele biscoito chinês que tu abre e diz num ditado assim... Exatamente, o provérbio. Tirar aqui, a sorte dele. Ah, vou embaralhar mesmo. Melhor, hein? Porra, meu. Lavar a louça. Como sempre, o que me resta é limpar a louça. Fica. Tá. Bom, Maurício, terminei de limpar a louça e agora... Ah, cadê o cara, meu? Porra, meu. O cara me sacaneou, meu. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, descurta o vídeo, comente e não comente. O importante é que vocês sejam felizes. Um abraço e até a próxima. E curta o canal do cara também. Mosquito obeso. É. E curta o canal do cara também.